O que é que eu digo? Maravilhoso, filha. É... wonderful. Wonderful! Isso vai ser higher and faster. O quê? Higher and faster. Ele falou que você vai... você vai ser bem pior. Meu Deus. Ele falou que você vai ser bem pior. Ele falou que você vai ser bem pior. Ele falou que você vai ser bem pior. Uhul! Que delícia, mamãe. Amor, essa foi pior do que a primeira. Foi pior porque deu mais cambalhota. Como foi essa?